Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Breja e no vídeo de hoje temos a degustação de mais uma cerveja que foi pedida por vocês. É isso mesmo, quando mais de 5 pessoas me pedem a degustação da mesma cerveja, é sinal de que tem muita gente querendo a degustação dela e daí eu faço questão de correr, comprar e trazer aqui pra vocês. E é hoje que a gente vai fazer a degustação aqui da Hull Garden 00 galera, pois é, uma Vit Beer 00. Quando eu li a respeito dessa cerveja eu fiquei bem curioso porque eu pelo menos nunca ouvi falar de uma Vit Beer 00. A gente já viu aí Premium Lager, Session IPA, vários estilos aí que produzem versões 00 né, cerveja sem álcool. Entretanto Vit Beer eu pelo menos ainda não tinha visto, se você já tinha visto isso antes comenta aqui embaixo. Mas é uma coisa que me despertou bastante a curiosidade porque Vit Beer é um estilo que eu gosto bastante e cara, você tem uma versão 00 aí pra quem não tá consumindo álcool, às vezes tá tomando remédio, às vezes fez uma atividade física e não quer ingerir álcool. Ou a pessoa tem alguma outra condição que não a permite beber álcool, né, ingerir álcool, a cerveja 00 acaba entrando aí como uma boa opção. Lembrando que mesmo a cerveja 00 ela pode ter traços de álcool e daí você tem que consultar seu médico pra saber se ela é indicada pra você ou não. Essa latinha aqui eu achei bem bonita, ela vem aqui com o nome, né, Hull Garden que a gente já conhece, 00 bem grande estampado aqui no rótulo. E o legal dessa latinha é que aqui na parte de trás, né, eles colocam essa tabela nutricional aqui da cerveja que eu acho bem interessante. Inclusive a latinha aqui na parte de trás, né, como ela é importada, ela é produção da Bélgica, né, ela é importada pro Brasil, ela tem aqui a parte escrita em francês e holandês, né, que são as línguas faladas no país. E aqui aponta que dentro dessa latinha de 330 ml você vai encontrar 90 kcal, né, pensando aí dentro de uma cerveja de massa que tá em torno aí de 130, 150 kcal, é um pouquinho menos calórica também. Uma cerveja produzida com água, malte de cevada, trigo, açúcar de beterraba, semente de coentro, casca de laranja, lúpulo, aromas naturais e acidulante ácido cítrico. Bom, como vocês sabem, Hull Garden é um clássico e eu adoro a cerveja. Agora vamos ver se essa versão A00 se aproxima aí, se pelo menos é tão gostosa quanto a versão alcoólica dessa cerveja, né. Vamos colocar essa cerveja aqui em taça e a gente fala mais sobre ela depois do serviço. Bom, breja servida, vocês viram aí que a formação de colarinho foi alta, né, ela formou aqui bastante colarinho. Um colarinho esbranquiçado aqui e com ótima cremosidade, né, bolhas finas que somadas aqui trazem uma cremosidade incrível pro colarinho dessa cerveja. É uma cerveja que não tem a turbidez igual a Hull Garden original, mas tá bem próxima, tá, galera. Tem aqui uma média baixa turbidez, a coloração tá bem próxima à Hull Garden que a gente já conhece, né, a com álcool. Então uma coloração aqui amarelo bem clarinho, né, um amarelo palha. Bom, a cerveja na aparência me conquista, cara. É muito bonita a cerveja, vamos ver no nariz. Hum, aqui eu tenho que dizer pra vocês que o aroma já é bem diferente da Vit Beer que a gente conhece, né, a Hull Garden com álcool. Aqui o toque de laranja me soa um pouco artificial, me lembrou aqui um certo aroma de Fanta, galera. Eu tenho que ser honesto porque todo mundo vai entender se eu falar. Pensa naquele aroma de Fanta, sabe aquele toque de laranja aqui? É basicamente esse toque de laranja que tá aparecendo aqui no aroma da cerveja, o que é bem diferente da Hull Garden original, né, que tem aquele cítrico bem delicado e bem fiel aí à casca de laranja utilizada na produção dessas cervejas. A semente de coentro, que é um outro adjunto utilizado na produção dessa cerveja, também aparece aqui, mas tá mais em segundo plano, tá, galera? Esse toque de laranja aí que me lembrou aí de refrigerante de laranja tá em primeiro plano e com uma potência consideravelmente alta aqui, beleza? Ela também tem aquele aroma de malte, de trigo, né, que traz aí um toquezinho de cereal, de massa de pão, mas também bem sutil. Bom, sendo honesto com vocês, o aroma da cerveja não é fiel à Hull Garden original, né, a versão com álcool. Mas de toda forma, eu tenho que falar pra vocês que o aroma não é desagradável, o aroma tá bem gostoso. Como eu falei pra vocês, lembra, refrigerante de laranja e pelo menos eu gosto, então pra mim tá ok. Vamos ver no paladar, saúde. Ela não é ruim, tá, galera? Mas o que muitos não gostam em cerveja sem álcool é aquele gosto de mosto, né, então, que é o líquido açucarado antes da fermentação, né? Então você cria o mosto cervejeiro, coloca pra fermentar e aquilo ali, com o trabalho da levedura, vira cerveja. E aqui eu tenho que ser honesto pra vocês e dizer que tem bastante aquele sabor de mosto cervejeiro. E daí, com isso, em gosto básico, ela tem um dulçor mais elevado da que uma Vit Beer tradicional e ela não conta com aquela acidez prazerosa e aquele equilíbrio legal que a Vit Beer normalmente apresenta. E em sabor, ela também tem uma diferença grande da Vit Beer, né, a Hull Garden original, a versão com álcool. Por quê? Porque ela tem muito destaque pro sabor de laranja, mais uma vez com aquele toque artificial que eu falei pra vocês que também senti aqui no aroma. A Hull Garden original, né, a versão com álcool, ela tem aí um equilíbrio muito legal, ela é muito delicada aí no toque da casca de laranja, da semente de coentro, com todo aquele equilíbrio do malte de cevada e o malte de trigo que é utilizado na produção dessa cerveja. Nessa versão aqui, sem álcool, eu não encontro essa delicadeza, eu vejo muito destaque pra esse laranja com esse toque artificial, eu sinto também a semente de coentro, mas com muito menos destaque. Agora, o que mais me incomoda aqui nessa cerveja realmente é esse sabor de moço cervejeiro e esse dulçor que pra mim é um pouco excessivo. Difere bastante do que eu espero de uma Vit Beer. De todo modo, galera, eu tenho que dizer pra vocês que não é um produto ruim, tá? Não é uma cerveja que eu jogaria no ralo, mas talvez também não seja uma cerveja que eu repetiria a dose. Honestamente, é muito difícil, na minha opinião, achar a cerveja 00 aqui no mercado nacional que seja realmente muito boa, tá, galera? Das 00, eu realmente não sou fã de nenhuma delas, não é o tipo de produto que eu consumo, eu até costumo falar que se for pra beber uma cerveja 00, eu acabo preferindo tomar um suco ou até mesmo água. Mas é questão do meu gosto, é a minha opção, é o meu paladar. Mas pra algumas pessoas podem sim serem cervejas interessantes, tá, galera? Pelo menos na minha visão, as melhores cervejas sem álcool que vocês vão encontrar aqui no mercado nacional vão ter aí em torno de 0,3%, 0,4%, 0,5% a beber. Que acabam entrando naquela, vamos falar assim, brecha da lei, né, que coloca que até 0,5% a beber não é considerada cerveja com álcool. Pode se chamar de cerveja sem álcool. Então é isso aí, galera, mais uma cerveja degustada aqui no Dr. Breja. Não faz muito o meu estilo de cerveja, mas pode ser que agrade sim vocês. E aí, você, já tomou a Hull Garden 00? Gostou da cerveja ou não? Comenta aqui embaixo que é sempre muito legal saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, que ele é muito importante. E se você não é inscrito aqui no Dr. Breja, não esquece de se inscrever até o final do vídeo, beleza? Eu sou o Bleed, seu Dr. Breja, e até a próxima.